Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um replante que uma escrita me pediu, né? Ela perguntou... Ah, Maria, dá pra me plantar duas falenópolis no mesmo vaso? Dá. Essa falenópolis aqui, eu dei uma limpada nela, que ela tá cheia de coxonilha, né? E eu dei uma limpada nela, ó. Ela nasceu com a folhinha aqui doente, então o risominha dela aqui em cima não tem mais futuro, né? Aí agora ela deu um cake aqui do lado, ó. Eu achei que ela ia descartar essas três folhas, mas ela não descartou nada, ela tá puxando nutrientes, o adubo que eu dou, todo esse cakezinho que tá nascendo aqui do lado, ó. É um cake bem bonitinho, a folha já tá bem desenvolvida, né? E eu vou plantar essas duas falenópolis que estavam com problema no mesmo vaso, tá? Pra que elas possam desenvolver juntas, né? Eu vou usar a garrafa pet reciclável, né? Vou colocar pedra brita no fundo. Se você que tiver uma pedrinha de carvão, você pode acrescentar, tá? Não tem problema nenhum, pode acrescentar. Esse cake aqui, eu vou plantar ele de uma forma que ele fique pra fora, né? E essa falenópolis aqui, bem no cantinho, que é pra ela crescer pra cima, e o cake desenvolver naturalmente sem poder correr o risco de atrofiar ou alguma coisa assim, tá? Eu vou tanto plantar uma como outra praticamente no meio. Esse espaço aqui desse vaso eu vou deixar pro cake crescer e desenvolver, né? Por quê? Porque esse cake aqui, se eu deixar ele muito na beiradinha do vaso aqui, pode ser que ele não desenvolva muito bem. Ele precisa de um espaço pra crescer melhor. Eu vou só preencher o restante do espaço do vaso. Vocês podem ver que quando uma orquídea não tem muita raiz, quando vocês vão plantar ela, o vaso sobra bastante espaço, pra pôr bastante pedra, né? Só que com o tempo ela vai criando tanta raiz, principalmente quando é o substrato na pedra brita ali, né? Por causa da quantidade de umidade que fica no vaso na parte de baixo, ela vai desenvolvendo tanta raiz que acaba que depois, quando você vai fazer um replanto novamente, vocês têm que diminuir a quantidade de pedra brita. Quando a gente planta duas falenópolis no mesmo vaso, ela vai desenvolver as raízes e vai ocupar o espaço do vaso rapidamente. Então, assim, se vocês verem depois de um seis, sete meses, Ah, Maria, a minha orquídea plantei duas no mesmo vaso, mas as raízes, elas cresceram muito rápido, o vaso já não tem mais espaço pras raízes. O que vai acontecer? Vocês não vão precisar necessariamente correr e já tirar essa orquídea do vaso, tá? Porque essas raízes novas que vão sair, elas vão sair pra fora do vaso. Quando elas estão bem desenvolvidas, que a orquídea tá bem saudável, vocês não precisam se preocupar, porque ela vai sair pra fora do vaso, tá? E quando a orquídea sai as raízes pra fora do vaso, não significa que ela não tem umidade dentro do vaso, significa que ela tá muito saudável e que ela pode suportar o ar de fora, né? Ali, né? A umidade do ar, tá? E vocês batem assim, ó, porque como não tem raiz nova, não vai quebrar, né? Vocês dão uma batidinha, né? Essa aqui, ó, eu já plantei, ela já ficou um pouco deitada, eu vou deixá-la assim mesmo. Aqui o cake, né? Eu dei uma batidinha, mas com todo cuidado do mundo, porque esse cake aqui eu quero que ele desenvolva, ó. Ele tá lindo, lindo, né? O bom da garrafa pet ali, né? Quando vocês plantam na garrafa pet, é que a borda aqui de cima, ela é bem largona, então dá pra... O desenvolvimento da orquídea é super bem, né? Ele desenvolve... A orquídea, ela se desenvolve rapidamente e ela tem espaço suficiente pra criar raiz pra desenvolver, né? Gente, essa orquídea aqui, não é porque ela tava doente, né? Com coxonilhas, que eu não vou ter cuidado com ela no preparativo, assim, do cuidado de não olhar, né? De não observar o desenvolvimento dela e tudo deixar pra lá, simplesmente, sem cuidar. Ó, vocês viram que ela ficou um pouco deitada aqui, ó? Essa, vou deixar desse jeito, ela decidiu ficar assim, eu vou deixar. E essa daqui ficou em pézinha, mas tem um cake aqui, ó. Então, eu vou cultivar ela, mas eu vou ficar sempre de olho nela, porque por mais que eu tenha limpado ela cababosa, com água de detergente, porque daí eu lavei ela com detergente, como eu mostrei no vídeo pra vocês, e depois eu dei hidratação nela cababosa. Eu vou ter que ficar de olho nela, pra que ela possa desenvolver bem, pra que eu não tenha que me preocupar. Se eu ver que apareceu algum bichinho, algum inseto, alguma coxomilha ou pulgão, eu vou ter que remover ela daqui e dar uma boa limpada nela novamente. Mas, se tiver só coxomilha, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar sem mexer nela, né? Eu vou cuidar. Agora é época de que as orquídeas, elas pegam mesmo muito inseto, né? Então, se você não tiver cuidado, não ter uma boa higienização, a localidade que você coloca na sua orquídea também atrai muitos insetos. Então, tenha cuidado quando vocês forem plantar a orquídea de vocês, né? Mantenha ela sempre num lugar limpo, pra que ela possa desenvolver e ter um desenvolvimento maravilhoso. Ah, Maria, mas aí as raízes vão encher esse vaso e vai... Você vai ter que trocar, separar essas duas orquídeas no futuro? Não. Necessariamente eu não vou precisar. Quando as raízes estiverem cheias, que o vaso não suportar mais, elas vão bifocar pra fora e elas vão sugar, né? A energia da rua, das outras plantas, a umidade do ar, tudo que elas quiserem pegar do ar, elas vão pegar através dessas raízes que fica aérea. Então, vocês não têm que se preocupar, né? Teve até uma escrita, eu tô devendo um vídeo pra ela, que ela perguntou sobre a molha da orquídea que tem as raízes pra fora, aérea. Depois eu vou fazer um vídeo pra ensinar pra vocês a forma correta de molhar, né? As orquídeas aéreas, elas, quando as raízes ficarem aéreas assim, ó. E aqui já tem, ó. Tá vendo ali, ó, que tem raiz já pra fora aqui? Olha a coloração dessa raiz, ó. Então, cuidado, né, com o cultivo de orquídea. Nesse substrato é sempre bom vocês plantar ele com a pedra brita molhada, lavar bem a pedra brita pra soltar o pó branco que solta. Pra quando você plantar e botar em contato direto com as raízes, não danificar nenhuma raiz. A raiz, ela só vai ficar toda verdinha. Agora não tem raiz, né? Porque tem bem pouca raiz essas orquídeas, que elas estavam debilitadas. Mas daqui a um tempo eu vou mostrar o resultado. Gente, sempre que vocês fizeram o replante de uma orquídea, coloque a data que você fez o replante, pra que você possa acompanhar o desenvolvimento dela. E você não se perder pra depois vocês não ficarem preocupados. Nossa, já passou tanto tempo, não. Bote a data que você fez o replante e anote, pra você não esquecer, tá? Eu espero que vocês gostem desse replante, né? Agora eu vou ficar com duas falenópolis no mesmo vazinho. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.